O primeiro-ministro da Nova Zelândia, Chris Hipkins, visitou nesta quinta-feira a cidade de Gisborne, uma das mais afetadas pelo ciclone Gabriele, na Ilha Norte, que deixou pelo menos cinco mortos, incluindo uma criança, além de milhares de deslocados, populações isoladas e danos. No dia de hoje, em que se prevê em temporais em alguns pontos da costa leste da Ilha Norte, as autoridades tentam contactar as localidades isoladas, fornecer água e suprimentos, restabelecer as comunicações, o serviço elétrico e os acessos rodoviários.